Fala sobre a Loud no Valorant, como vai ficar? Galera, a Riot manda muito bem, mas... Enfim, incomodar todos os... Eu quero apresentar a vocês a OnlyPads, que além de apoiar o SmokeMid, também apoia outros criadores de conteúdo como Belk, Tailhu, Spaka e Charola. E eles acabaram de migrar esse X-Lite V2 da Pulsar, um mouse simplesmente sano, com certeza o melhor que já tive, e chegou muito rápido. A OnlyPads é uma empresa focada em ajudar pessoas a atingirem alta performance no FPS, e faz isso através de um serviço especializado. Onde indica os periféricos correfos baseado em sua configuração e outras métricas. Ou seja, eles indicam exatamente o periférico que vai encaixar perfeitamente pra você. Então vai lá no Instagram deles, diz que veio pelo SmokeMid, fala o que tá querendo, que eles vão indicar o melhor periférico pra você. O link vai estar aqui na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? Durante uma live recente do Bruno Playhard, que é um dos donos da Loud, ele foi bastante perguntado sobre como está a situação do elenco de Valorant. E comentou brevemente sobre o assunto. Ele também reagiu a entrevista do Léo Faria, onde o Léo fala sobre o Tier 2 do Valorant, que repercutiu bastante. O Léo Faria, pra quem não sabe, é um brasileiro que é gerente global do Valorant. E separamos esses dois trechos aqui pra gente conferir, onde o Playhard fala sobre os assuntos. Então já deixa seu like nesse vídeo, confere se tá inscrito aqui no canal e vamos lá ver os trechos. Fala sobre a Loud no Valorant, como vai ficar. Galera, a gente tá dentro de uma janela de transferências, né mano? Se eu soubesse a resposta de como vai ficar, eu já dizia pra vocês. Mas nenhum time sabe. Eu acredito que nenhum time saiba hoje. Pelo menos os times que eu tenho contato, eu conheço. Nenhum time sabe como vai ficar. Porque tem que esperar as coisas acontecerem. Negociações, conversas, propostas. Não é bagunça. A franquia de Valorant não é bagunça, mano. Certo? É entrevista Valorant. Deixa eu ver se eu acho aqui. Entrevista Valorant. Como é que chama? Tier 2. Fala pessoal, tudo bem? Butcher aqui, do Mais Esportes. Estamos com... Cadê meu chat, pô? Aqui meu chat. Um representante super especial da Riot e também... Esse cara aqui, mano. Ele é brasileiro. Esse cara é brasileiro. E ele é o chefe do Valorant. Ele é o líder global do Valorant na Riot Games. E ele é brasileiro, mano. Pra falar um pouquinho mais de Valorant. E do futuro do Valorant, regional e global também. Eu conheci ele pessoalmente já. Já vi ele algumas vezes pessoalmente. De Valorant global pela Riot Games. Mano, é legal demais ver que, tipo, tem brasileiro foda em posição foda Empresa Global de Games. Isso eu já acho muito foda. Então, assim... Muito brabo. Muito brabo. E agora falando um pouquinho sobre Valorant mesmo, né? A implementação do sistema de franquias, né? Esse é o primeiro ano com o sistema... Com o circuito fechado, né? Que ele vai em contramão que a gente vê em alguns esportes como o Counter Strike, o Rainbow Six, mais semelhante à forma como o Overwatch, né? E funciona. E claro, né? Como a Riot sempre funcionou no League of Legends. E qual é o balanço, assim, que a Riot faz de tocar o cenário dessa maneira fechada? Então, veja bem. A gente... A gente... Mano, enquanto ele responde aqui, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham de prós e contras de modelo de franquia fechado e modelo aberto competitivo? E o que vocês estão vendo de bom e de ruim aí, mano? Que depois eu vou também falar. A gente tem o benefício com o Valorant de ser o segundo grande esporte da Riot e aprender de 12 anos de League of Legends. Todos os aprendizados, o que deu certo, o que deu errado e fazer de novo com aqueles aprendizados em mãos. Então, o que a gente aprendeu ao longo de 12 anos é, para o esporte de fato ser sustentável e crescer, a gente precisa dar para as organizações estabilidade. A gente precisa dar para as organizações a oportunidade de investir no esporte, de se estabelecer numa região, de fechar contratos por vários anos, de contratar jogadores por vários anos. E é muito difícil, senão é impossível fazer isso, se você não sabe se você vai estar jogando na Liga no próximo ano. Então, a ideia de ter Promotion Relegation completamente aberto cria uma estabilidade muito grande que não é beneficial para o esporte no longo prazo. Então, com o Valorant, o que a gente tentou fazer é ter o melhor dos dois mundos. É, o que ele está falando é o seguinte, se faz uma Liga fechada e os times estão sendo rebaixados e sendo promovidos do Tier 2 sempre, não tem estabilidade para o time manter os jogadores, que vai ficar sempre dança das cadeiras. Ter 10 times que são parceiros, que estão lá com a gente jogando, sempre que tem essa estabilidade, mas dá também a oportunidade de novos times subirem. É por isso que a gente tem Challengers, por isso que existe o Ascension, porque a gente quer dar para novos times, novos jogadores, a oportunidade de crescer. A gente acredita que, no fim das contas, os melhores jogadores vão, de um jeito ou de outro, chegar no Tier 1, porque os times, se eles estão mandando muito bem, os times vão ver e vão os contratar. Mas é com a estabilidade que a gente consegue fazer com que tudo o ecossistema seja sustentável, com que os times consigam dar uma carreira bem estabelecida para os jogadores. Então, a gente está tentando... Isso acontece, mano, isso acontece. Por exemplo, no Tier 2, se a galera está jogando muito bem, tem jogador muito bom, e aí algum time do Tier 1 perdeu um jogador, teve algum jogador furtado, roubado, na verdade não, fizeram uma proposta e aí trocaram de jogador, então não estava performando bem, demitiu alguém, teve que contratar outro. A tendência é pegar do Tier 2, mano, mas... ...de novo, ter o melhor dos dois mundos, esse é o primeiro ano do nosso sistema de parceria, a gente acha que está funcionando super bem, mas enfim, a gente está sempre disposto a mudar, ver o que está funcionando, ver o que não está, ajustar o sistema, mas enfim. Primeiro ano, estamos felizes e vamos continuar construindo. Eu vou passar agora a palavra para o Butcher, né, para falar um pouquinho com você. Eu não acho que o primeiro ano da franquia foi ruim no Tier 1, mano. Eu não acho que foi ruim. Teve coisas estranhas? Teve. Por exemplo, o time que não classificou, ficou seis meses do ano sem jogar, mano. Para a Org isso é muito ruim, porque não teve nem jogo e tem que pagar salário, tem que pagar custo, tem que pagar despesa. Isso foi, mano, isso foi... Bastado. Tipar também dessa conversa com a gente. Para a gente que conseguiu passar e chegar na Champions e tal, daí foi bom, né, no caso. Recebeu com muita ansiedade, né, toda a comunidade, na verdade, o calendário de 2024, né, que vocês exporam, né, falaram para todo mundo durante a semana. E aí a gente queria focar um pouco mais especificamente no Challengers, né, que é basicamente o Tier 2. A Raquel estava na coletiva, né, também de lançamento. Ela fez uma pergunta para você. Os times todos meteram o pé, mano. Acerca das trocas internacionais que a gente vê acontecendo nesse cenário Tier 2, que ele é focado, obviamente, mais nas regiões. As oportunidades que a gente tem atualmente no calendário da Riot, né, de troca internacional, está muito mais focada no Ascension e talvez num período de off-season ali. Mas, né, a comunidade, né, até o reflexo que a comunidade viu nas respostas é que não é o suficiente, né, que é muito pouco. Então eu queria entender se a Riot tem algum plano de ação para sentar, conversar com essas equipes ou tentar, talvez, rever calendário ou mais opções dessas trocas internacionais que a região brasileira pode ter, né, isolada geograficamente como é. A gente sabe que é um desafio, né, mas desafios também vêm oportunidades da Riot conseguir criar algum plano de ação. Então eu queria entender do lado da Riot o que vocês pensam. Ótima pergunta, vamos lá. Então olha só, a gente teve, quando a gente construiu o sistema do Valorant, a gente criou essa ideia de ter ligas internacionais. E a proposta é que a gente fosse criar uma liga que fosse ser uma liga que ressoasse, que funcionasse para todos os jogadores e fãs em um determinado território. Então a ideia da liga do VCT Américas não é ser uma liga que acontece em Los Angeles e por acaso tem três times brasileiros. A liga é uma liga brasileira, assim como é uma liga latino-americana, assim como é uma liga norte-americana. E é inevitável que é onde a gente vai colocar a maior parte da nossa energia. E a gente faz de tudo para que o VCT Américas seja e que os fãs brasileiros sintam que essa liga é para mim. Então a gente tem os casters locais de Los Angeles, a gente faz conteúdo... O que ele falou é o seguinte, mano. O que ele falou é o seguinte. Não é porque o VCT Américas que é para ser um campeonato gringo, tá ligado? É para ser para todas as Américas. Ele poderia ser no Brasil, poderia ser na Argentina, mas ele é em Los Angeles. É porque tem muitas facilidades para a Riot fazer ele lá. ... em português, a gente faz o casting em português. Tem broadcast em português. Então a ideia é que com o tempo a galera consiga criar essa afinidade com o VCT Américas e diz assim, então essa liga é para mim. E se essa é a proposta com as três liga internacionais, agora quatro com o VCT China, o Challenges chega para desenvolver talento. A gente está agora mais do que nunca focando muito no Tier 2 como uma ferramenta para desenvolver talento. É claro que ninguém gosta de ver as organizações saindo do cenário. Acontece que as organizações, a gente está sempre conversando com eles e discutindo os planos, as organizações têm expectativas que não são reais. Para desenvolver talento, mas aí é tipo para incubar jogador para os times gringos. Gringos não, né? Para os times da franquia, que podem ser brasileiros também. Eu fico pensando, velho. Porque se você olha no LoL, o LoL tem a liga brasileira, né? O CBLOL, se você ganha, você pode disputar internacionais, mas tem a brasileira, local. E o que desenvolve os talentos é o Academy, mas ninguém liga para o Academy, a verdade é essa, né? É muito irrelevante se comparar com o CBLOL principal. Por que eles não fizeram igual no Valorant, será, mano? Por que eles não fizeram que os times do VCT poderiam ter um Academy também? Aí as orgs ficam lá investindo no Tier 2? Que é levado de qualquer jeito? Aí para as orgs que estão só no Tier 2 tentando um dia buscar o lugar no Tier 1, fica muito ruim, né, mano? Galera, a gente conversou com várias organizações que agora saíram do Tier 2 e as expectativas dele é que a Riot fosse fazer stipend, uma contribuição, um pagamento por eles estarem na liga e fosse fazer revenue share de itens dentro do jogo e que a gente fosse fazer vários tipos de investimentos que na verdade a gente faz para o Tier 1. Então, assim, é muito difícil a Riot conseguir fazer todo esse investimento para todos os níveis do esporte. A gente precisa focar nos melhores jogadores do mundo, nos melhores times do mundo. Então a gente quer muito que os times consigam enxergar o quão grande a oportunidade está no VCT Américas porque é uma oportunidade gigantesca. O VCT Américas, especificamente, é a liga de esportes mais popular das Américas. Então a chance de jogar é uma oportunidade super grande. Ela está viajando. Parece que ela está viajando. É uma proposta de alto risco, alto risco com alta recompensa. A gente está vendo esse sistema funcionar ao redor do mundo. Esse foi de novo o primeiro ano. Eu acho que várias organizações, especialmente no Tier 2, vieram com a ideia de vou me estabelecer aqui e mesmo que eu não consiga promoção, é onde eu vou continuar jogando. A gente fez uma publicação alguns meses atrás dizendo que essa não é a nossa visão. A gente não está buscando ter estabilidade no Tier 2, onde as organizações e os jogadores se estabeleçam e jogam por vários anos. A ideia é desenvolver talento. A ideia é ser um passo para o VCT Américas. A gente está fazendo várias mudanças. Mas aí o único sentido nesse ponto, então, para os times que estão no Tier 2, seria eles incubarem jogador e fazer um modelo de negócio que eles têm jogadores bons para ficar vendendo para o Américas. Daí faria sentido, mano. Por que que org que vai montar um time para jogar Tier 2, sendo que não são as mesmas orgs do Tier 1, sabendo que não vai ter nada em troca? Patrocinador não vai arrumar, mano. Patrocinador só para Valorant está difícil até para a franquia, pô. Imagina só para a Tier 2 do Brasil. O negócio é vender jogador, mano, para fazer dinheiro. Aí eu acho que seria inteligente se o time fizesse sismo, não sei. Para fazer com que o Tier 2 seja viável, que o Tier 2 tenha sucesso, certo? A gente está fazendo mudanças no calendário. A gente vai continuar ajustando o Ascension. A gente está fazendo mais eventos de off-season. Mas, enfim, a gente precisa ter uma conversa real, porque, assim, o foco é o VCT Américas. Sempre vai ser o VCT Américas. Essa é a natureza do esporte. A gente quer ver os melhores times, os melhores jogadores do mundo jogar. E a gente espera ver talento vindo do Challenges. E um dia, enfim, chegar no topo como a Laude chegou. Foi pica no primeiro ano da Laude, mano. Porque a gente teve que jogar o Qualifiers. Vocês lembram disso? Tipo assim, foi difícil demais. Estou falando só que a história foi pica. Eu preferiria ter chegado já com o time lá na final, lá da Champions. Mas, assim, vocês lembram como é que foi da hora, mano? A gente teve que jogar o Qualifiers. Era pancada e amigos. Depois a gente teve que jogar os brasileiros. Depois a gente conseguiu subir e jogar. Mano, foi louco, velho. Foi história. Mesmo, sabe, levantando esses pontos de dúvida. E considerações, né? Até, na verdade, em relação ao calendário que a gente tinha em 2023. Mas a conversa ficou mais acirrada. Mais para o final da season, né? Mais depois do Ascension e tudo mais. Eu queria entender com você primeiro se as organizações chegaram a levantar esse ponto. No ano passado, em 2022, quando vocês compartilharam pela primeira vez isso. Que é uma coisa que está acontecendo agora, né? A gente não esperou dar o ano que vem para essa conversa começar a acontecer. De tipo, Riot, o calendário não está bom o suficiente. Essa conversa aconteceu no ano passado. Esses pontos foram levantados no ano passado pelas organizações. A gente sempre tentou ser o mais claro possível com todas as organizações de qual é o propósito do Challengers Brasil, de todas as 23 ligas ao redor do mundo e de qual é o propósito do VCT Américas. Eu acho que, assim, é... Caraca, mano, 23 ligas. Mano, isso deve dar um trabalho, irmão. Isso deve dar um trabalho, velho. A gente sempre teve uma conversa muito próxima com os times. A gente sempre tentou conversar e discutir de qual é o propósito das ligas. Eu acho que onde a gente falhou a Riot, assim, a gente tomou como um grande aprendizado. A gente tem essa filosofia de sempre anunciar a próxima competição, a próxima coisa, antes da competição atual terminar. Vocês podem ver que antes da grande final do Champions, esse ano, a gente anunciou todo o calendário para 2024. E a gente falhou em fazer isso para o Challengers. Então, o que aconteceu foi... A sísmula terminou. A gente tinha vários times ao redor do mundo, vários jogadores. Sobre o que eu falei, que se o time não classificar, ele fica muito tempo parado, eu acho que ano que vem vai ser parecido também, viu? Nossa, mano, tem muito time que vai ficar parado ano que vem também, se não classificar. Espero que não seja a gente. Na moral, mano. ...sabendo qual é o futuro, saca? E isso colocou todo mundo numa situação muito difícil, porque se vocês ainda não sabem qual é o futuro, a galera entra em pânico e, assim, é frustrante e a gente definitivamente toma isso como uma lição e como um aprendizado. Mas a gente sempre foi super claro sobre as expectativas. Eu sempre tento olhar, principalmente quando a conversa fica quente e a galera está reclamando e os comentários são duros. Eu sempre tento me lembrar de que as pessoas só reclamam sobre as coisas que elas se importam, saca? E se a galera está reclamando é porque a galera quer fazer parte do VCT, a galera quer fazer parte do Valorant, a galera ama o jogo e a gente vai fazer de tudo. Está super investido em fazer o cenário de eu crescer. Mas, de novo, assim, essa conversa aconteceu, ela continua acontecendo. Dói, machuca, enfim, que o jeito que a conversa aconteceu foi turbulento. Mas, sim, enfim, essas conversas vêm acontecendo desde o ano passado e foram as mesmas que a gente teve desde o começo com todas as organizações. Só dando um follow-up em cima de uma coisa que você falou, você falou que a Riot sempre tentou deixar muito claro para as organizações o intuito do Challengers e das ações que vocês estavam tomando em relação ao Challengers e que, obviamente, a franquia é o principal ponto para a Riot ali, a principal prioridade. Esse ano já teve uma, em 2023, a gente já teve essas dores sendo levantadas, mesmo com essa clareza que vocês passaram. A grande questão é, realmente ficou claro para as organizações? Saca? Tipo, esse que é o meu entendimento. Porque vocês estão falando que o Tier 2, ele é quase como um Grassroots, né? A gente estava falando de criação de talento. Ó, para quem perguntou do calendário do ano que vem, galera, olha só aqui. Janeiro, Fevereiro. Aqui, ó, aqui embaixo é o VCT. Américas. Aqui em cima tem um Masters, tem outro Masters. E aqui tem a Champions. O time que não classificar para a Champions, aqui é o Game Changers, esse aqui da direita. O time que não classificar para a Champions, julho, férias. Pelo que está dizendo aqui é isso. Talentos, a gente está falando de investimento das equipes que não necessariamente estava tão claro ali. Pô, vão me entregar muito, não vão me entregar, só tem que ter uma operação básica, o que que a gente tem que fazer? E elas vinham de dois anos de um cenário brasileiro onde o VCT era muito forte. O VCT Brasil era muito forte. Então, talvez as expectativas e a clareza da Riot não tenham sido no mesmo ponto ali junto com as organizações. Acho que isso é um ponto de feedback para a Riot, assim, não? Muitas organizações, jogadores nativos de outras modalidades apostaram muito no Valorant. Então, a gente teve várias modalidades diferentes vindo para cá e etc. A gente teve um desapontamento grande esse ano. Você acha que nesse pilar da Riot que, pô, eu fui Rioter e a gente trabalhou junto, né? Sei como é que funciona aí dentro. Cara, essa coisa de experiência em primeiro lugar, assim, experiência do jogador em primeiro lugar, tanto o jogador casual quanto o pro player que está ali, né? Todo mundo fez com que a Riot tivesse autocríticas em cima do trabalho que vocês fazem, tanto no Valorant como outras modalidades. Como vocês reconquistam essa confiança de todos os jogadores e todos os players do mercado? Olha só, a gente viu bastante frustração esse ano e, assim, acho que ficou muito claro, principalmente vindo das organizações e dos pro players que decidiram investir no Valorant. Eu acho que no fim das contas, assim, Valorant é um dos esportes mais competitivos do mundo. É muito difícil chegar no topo. Então, eu entendo a frustração da galera de querer, eu quero participar, eu quero mais competições. Eu acho que o caminho está aberto. O nosso trabalho é criar oportunidade para a galera chegar lá, mas vai ser difícil. A gente vai ter 30, agora 40, 43 com os times do Ascension nas ligas principais e são só 43. Então, assim, a gente sabe que é muito competitivo e vão ter vários jogadores, vários times que não vão conseguir, vão ficar de fora, vão ter que tentar de novo no próximo ano. Então, eu entendo a frustração, mas no fim das contas, assim, a gente precisa dar um passo para trás e entender que a gente constrói o esporte para os fãs. A gente não controla o esporte para as organizações e para os pro players. Os pro players e as organizações estão construindo o esporte com a gente. Sem fãs não tem negócio para os jogadores, não tem negócio para os times, não tem negócio para a Riot. Então, eu acho que a frustração dos jogadores e dos times é muito clara. A gente entende, a gente vai fazer o possível para conseguir ajudar. Mas se eu dou um passo para trás e olho para a reação dos fãs, esse tem sido nosso ano de maior sucesso. De novo, a CT Américas tem uma audiência incrível, a liga mais popular das Américas. O Masters foi o nosso evento mais assistido de todos os tempos. O Champions agora está batendo recorde de novo. O Champions Collection no jogo está batendo recorde. Então, assim, os fãs curtem o que a gente está fazendo. Tudo que a gente faz no fim das contas é para os fãs. Mas a gente sempre vai ouvir todo mundo. É, eles mandam bem demais, mano. A Riot manda muito bem. Enfim, incomodar todas as necessidades e desejos que a galera quer fazer. Mas, inevitavelmente, os fãs vêm primeiro, o jogador vem primeiro. E, enfim, a gente vai continuar construindo. E, enfim, a gente vai continuar construindo.